Meu nome é Cristiane, sou de São José, participei então da palestra de pensamento quântico com a Elane e o que eu tenho a dizer é que é muito transformador, onde a gente percebe onde estão os erros dos nossos pensamentos onde a gente acha que está tudo só no pensamento positivo e eu aprendi com isso que na verdade está no nosso sentimento para a gente ter a criação. Então foi um processo transformador, uma autocura, onde eu aprendi que eu tenho que me curar a cura do outro é que é a minha cura, então o perdão e muito satisfeita, muito contente, super recomendo quem tiver a oportunidade vai se tornar um privilegiado desse conhecimento.